Quer batalhar? Então vamo lá, só na história do Paulista A gente ganhou mais finais, o Corinthians é o clube que tem mais conquista Irmão, vamo ser realista, todos vocês são freguês a uma cota Contra o timão, colecionam derrota, é o CPF na dota Dá até pena, antes da arena, o Morumbi era nosso salão Foi tanta taça na sua própria casa, que devia ter um museu do timão Tamo aumentando a nossa coleção, tamo arrastando uma multidão Em qualquer jogo, um bando de louco, vocês são torcida e nós uma nação Vocês vinham pro Morumbi na verdade pra fazer estágio Cês só ganharam aqui porque nunca tiveram estádio CPF na nota a gente que emitia, vocês pagavam pra gente aluguel Só não caíram pra B do Paulista, que o gol do grafite salvou a fiel Olha o salão de troféu, sente inveja, nunca deixamos a coroa cair Lembra de 98 com o show do Denilson, do Franci Rari O palco era o Morumbi, eu lembro bem E o gol do Rogério de número 100, foi no Paulista também E aí parceiro, lembra contra quem? O Rogério sempre tanto os gols que levou Só do Corinthians, né Sene? Enquanto na arrancada o Ronaldo arrancava O velho São Paulo da Semi, o maior campeão desse século Tri Paulista em 2019 Ganhamos outra final, mais que normal Pergunta pro Wagner Love 2022 Desista, outra vitória pra eu pôr na minha lista Tamo ganhando de vocês, desde a primeira vez que jogamos Paulista É verdade, a gente não tinha estádio Hoje isso não é mais um problema São mais de oito anos de estádio Cês nunca ganharam da gente na arena O que cê ganhou esse século, eu também ganhei Sem ladainha É que vocês demoraram um século Pra ganhar tudo que a gente já tinha O que cê fez bem antes eu fiz Seu estádio é Nutella, o meu é raiz Noventa e um foi três gols do Raiz Cês acharam até que era três raiz No nosso primeiro Paulista Fomos campeão ganhando de vocês Quatro a um Cês querem falar de tabu Mas ficaram 23 anos de jejum Com respeito atual campeão Vamos chegar pra ganhar outra vez E o Rogério Senna já sabe qual é o caminho do gol Pra ganhar de vocês É hoje Majestoso na HBO Max